Hummm 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 Cadê o bezo do papai? Cadê o bezo? Cadê o bezo? humm Cadê o bezo da tia Letícia? Ela é para ler tia letícia, beijo, dá o beijo, faz o bichinho pra tia Letícia, faz, cadê o beijo tia Letícia? fala bom dia, bom dia tia Letícia, fala bom dia, bom dia tia Letícia, bom dia, cadê o beijinho, faz o beijinho pra ela, bichinho olha o bichinho olha o bichinho olha o bichinho meu Deus é uma delícia gente Meu Deus Meu Deus, é muito gostosa Muito gostosa Meu Deus, que delícia, Jesus Que vontade de apertar, beijar, morder Que delícia de menina, gente, que delícia Papai É o papai É o papai Que isso Que isso Bichinho É um bichinho É um bichinho É um bichinho Isso é um bichinho Eita, bichinho Da Tia Letícia Cadê o bichinho da Tia Letícia? Faz o bichinho, vai, da Tia Letícia Cadê? Cadê o xará? Fala xará, tá sumido o xará Fala, cadê o Jorge Luiz? Tá sumido Fala, tá sumido, Titi Tá tudo bem com você? A Pathy também sumiu A Mari A Mari